Toque é pra quem tem dom, é que nem aprender tocar violão Pelé de 9-9, fui da sul pra norte, deitado no tanque foi só um passadão Peça na cintura, partiu pra missão, chegou em comenda, trombamos o boyzão É mão no guidom, não reage não, tira a jaqueta e deita no chão 310 é disso que elas gostam, famosa nas redes, tiga as cocota De 1200 roçando no baile, nós trava o motor e abandona Mais tarde moto tem de coleção, e nós sacoda, mata aquela de edição Então filma essa porra, joga na mídia que o trambolho é novo e veio lá da gringa Então filma essa porra e joga na mídia que o trambolho é novo e veio lá da gringa Então filma essa porra, joga na mídia que o trambolho é novo e veio lá da gringa BMW três letra, famosa estiga a buceta Essa pus polícia é foda, dá maior dor de cabeça E cê tá vendo a naveira pra cima e pra baixo e nós puxa no peito E é só canto de lombada, o menor é cão, joga na contramão, dando fuga de GS e acionou todos os copons E quem disse que não? Os toques do sistema é tudo durão Tô sem estribe, cada curva é um raspão E a gata segura forte no vilão Ele falou aí Steve, esse piloto é dos bons, nem o águia acompanha a situação Passou até no Datena, fuga de cinema, imbicamo na viela e foi só tiradão Então enrola o cabo, dessa GS quero ver pegar Maluqueiro treinado, desde as bicicletas nós dava trabalho Então enrola o cabo, dessa GS quero ver pegar Maluqueiro treinado, desde as bicicletas nós dava trabalho BMW três letra, famosa estiga a buceta Essa pus polícia é foda, dá maior dor de cabeça BMW três letra, famosa estiga a buceta Essa pus polícia é foda, dá maior dor de cabeça BMW três letra, famosa estiga a buceta Essa pus polícia é foda, dá maior dor de cabeça Alô Deio GLP